Olá, professoras e professores! Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que mexe pouco com a gente porque muitas vezes a gente fica meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, que é sobre a rotina das crianças autistas dentro de casa. Então, assim, muitos pais estão com bastante desafios e esses pais eles têm contato com a gente, né, dentro de casa, eles mandam WhatsApp, a gente responde e às vezes a gente não sabe exatamente o que responder pra esses pais, porque os pais, gente, eles ficaram perdidos. Talvez nesse momento eles já estejam um pouco mais adaptados, né, mas não custa a gente aprender um pouquinho, a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre o autista. Muitas pessoas pegaram os alunos agora no começo do ano e não conhecem muito bem sobre aquele aluno, porque a gente sabe, né, que o autista ele é muito particular, como qualquer pessoa com deficiência. A gente precisa organizar sempre algo pra essa criança, né, continuar o processo dele de ensino-aprendizagem. Então, é importante que nós, profissionais, saibamos como orientar mesmo esses pais, né, ou alguém próximo da gente que venha a nos fazer algumas perguntas. Então, eu vou passar cinco dicas hoje sobre como a gente pode orientar esses pais na sua rotina com o seu filho dentro de casa, nessa, nesse momento de isolamento social. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é que esses pais continuem com a rotina deles em casa como era antes. Então, eles precisam tentar manter essas atividades como se fosse antes da pandemia mesmo. Então, a criança ou então aquele adolescente que tem autismo, eles ficam muito mais tranquilos quando eles sabem o que vai acontecer no dia a dia. Aí, desse jeito, os impactos, né, eles não vão ser tão agressivos, tão diferentes com essas pessoas que tenham algum grau, né, de autismo ou qualquer outro tipo de deficiência também. Número dois, os pais, eles têm que procurar se adaptar às terapias de forma online, gente. Não tem jeito. Porque é importante que essa criança ou esse adolescente, eles tenham um contato, né, com os especialistas, mesmo que virtualmente. Então, se um pai perguntar se é importante, não vai ser a mesma coisa. É claro que não vai ser, como se ele estivesse olhando no olho da criança, mas é necessário que ele continue as terapias. Eu tô com um caso de uma criança que ficou sem ir pra escola, né, um autista. E o que que aconteceu? Tudo que a gente havia aprendido durante nos últimos, né, três anos, ele é como se tivesse esquecido. Porque no começo era aquilo, olha, não pode fazer isso, não pode ir pra lugar nenhum, tem que ficar dentro de casa, né, e virou essa coisa toda. E aí, os pais não levaram na terapia. Por quê? Eles foram orientados a não levar mais. E a gente não tinha essa coisa que hoje tem as consultas online, tudo isso. A criança, simplesmente, ela regrediu o aprendizado dela. E voltou, inclusive, com a ecolalia, que nós demoramos três anos, gente. Sabe que são três anos pra gente conseguir o trabalho? O que é muito normal, né? No autista, é um trabalho constante. Então, ele voltou. Agora, vocês imaginam, tudo de novo. Então, é importante que a criança continue essa terapia, certo? A dica número três é que é importante que os pais programem uma rotina mesmo de atividades físicas. Porque é uma maneira que a gente pode manter a criança se movimentando. Ele já fazia isso na escola. Então, é importante que ele tenha essa coisa do movimento corporal. Então, existem várias sugestões. É claro que depende muito de caso a caso, né? Mas, eu posso falar que a gente pode jogar bola, qualquer tipo de jogo, né? Saltar as almofadas. Então, os pais jogam as almofadas. Eles podem saltar. Podem encher bexigas, porque trabalha a respiração, né? Rolar no chão pra sentir o corpo e entre outras coisas, né? Engatinhar, que é um trabalho de coordenação motora maravilhoso. Passar por obstáculos, né? Você põe os obstáculos na sala e vai passando. Brincar de estátua, porque melhora a ansiedade. Ajuda, né? A trabalhar isso. Amarelinha. Gente, amarelinha é maravilhoso, né? São vários benefícios da amarelinha. Entre elas, você contar, né? A contagem mesmo, a própria coordenação motora, a vez do outro, né? Que seria o pai ou a mãe ali perto. Além do vivo ou morto, que é a atenção, a memória. Então, é muito bom, né? Dica número 4. A gente precisa manter uma alimentação saudável pra essas crianças. Então, o que que tá acontecendo, gente? Eu estou vendo muitas crianças engordarem, muitas crianças acima do peso. Muitos adultos, né? Acima do peso. Porque nós estamos em casa. E a tendência é a gente colocar um filminho pra assistir, comer uma pipoquinha. Não tá errado, gente. Tá super certo. Só que a gente precisa continuar na manutenção do nosso peso. E por que que vai acontecer? Se começar a engordar, pode virar um caminho sem volta. Então, tem que cuidar, sim, da alimentação. Como se a criança fosse pra escola. Como se a criança fosse em algum médico. Ou fazer alguma terapia de alguma coisa. Então, tem que tomar o café da manhã, o lanche da manhã. Almoço, o lanche da tarde. Jantar e ceia. Como se ele tivesse uma rotina normal. E sempre com lanches saudáveis. Então, é importante que a gente oriente isso aos pais. Porque, se não, né? Desgringola a saúde. E aí, pode vir outros problemas, né? Que a gente sabe que pode acontecer. Então, a dica número 5 agora. E última dica. É importante que os pais, não só os pais, mas nós, enquanto profissionais, converse sempre. Verifica o que está acontecendo com esse aluno. Porque, gente, o diálogo, ele é super, super importante, né? A gente precisa explicar o que está acontecendo pra ele. Então, fale pros pais, né? Se os pais não tiverem coragem, faça uma conversa online com essa criança. Explica o que tem um vírus. Ele sabe aquela coisa todinha? Então, ele tem que saber a verdade. Porque ele sabe quando você está mentindo, não é? Então, explica o que está acontecendo. Por que ele está ficando dentro de casa, né? Então, esse diálogo é de suma importância para o desenvolvimento dele. Pra ele não se sentir enganado. Não se sentir passado pra trás, né? Então, é... E também é importante que a gente explique como prevenir. Como se curar. Então, lavando as mãos. Passando álcool gel. Limpando as superfícies. Isso, o pai precisa mostrar. Então, se um autista ou uma criança com outro tipo de deficiência precisa ser olhada nos olhos. Coloque, sente e converse com esta criança. Então, eu espero ter ajudado. Um grande beijo. Ótimo trabalho pra todas nós. Tchau, tchau.